Eu falo normalmente da cabine de comando, para informar que nós já iniciamos a descida, já estamos sobreviver na cidade de São Paulo, quem tiver sentado à esquerda da aeronave pode avistar a pista e em mais uns 10 minutos vamos pousar. O meio tempo ali está bom, todo mundo está vindo da cidade, aproveita o restinho do nosso povo e a todos uma boa tarde. O meio tempo ali está bom, todo mundo está bom, todo mundo está bom.